Simulando... Bem, eu não creio na personalidade do Espírito Santo. E por quê? Já falei aqui da outra vez, quando a gente bateu um papo sobre Trindade, quando a gente estava falando sobre Trindade, que como é que pode o Espírito Santo ser uma pessoa se as pessoas podem ser batizadas com Ele, se podem ser ungidas com Ele, se podem ser cheias dEle. Eu cheguei a falar isso daí. Aí é claro que de repente alguém vai dizer assim, não, mas a Bíblia muitas vezes usa a linguagem figurada. O próprio Jesus falou que o Espírito Santo seria um ajudador, ensinaria, daria testemunho, coisas assim, tudo tal. E eu, por exemplo, pelo menos, eu olho para uma situação dessa, eu fico pensando o seguinte, será que o Espírito Santo Ele não poderia ser uma energia, uma força, a manifestação do poder de Deus? Não é por aí não, Nívia? É, bem, o que eu estou dizendo é o seguinte, que o Espírito Santo é uma energia, é uma força ativa. É, então você concorda comigo que o Espírito Santo é uma pessoa? É uma pessoa. É uma pessoa? Mas alguém é batizado em pessoa? Alguém fica cheio de pessoa? É uma pessoa que é forma de Espírito. Calma, peraí, daqui a pouco, deixa ela terminar e você vai e completa. É, porque Jesus quando subiu, né, quando subiu ao céu, ele falou o que ele iria, mas que ele manda ele ao consórcio. A energia, o poder, a força. O Espírito Santo, eu vou dar na cabeça dele, vai demorar muito, né? Sim. É o Espírito Santo, né? E aí a galera, o batismo, né? O batismo está em atos todos. Isso é de um ano em diante. Mas, por isso que tem o... É, porque assim, pelo Deus, você concorda comigo que o Espírito Santo é uma força, uma energia, né? Não é uma pessoa, né? Então, por exemplo, de acordo com... Deixa eu ver aqui. Salmo... Eu falei até aí. 104. Não, eu que falei. Eu disse que você concorda, né? Salmo 104. Você até se perdeu aí, não foi? Sim. Então, Salmo 104, versículo 30. Deixa eu olhar aqui. Só um instantinho, peraí. É, isso. 104, versículo 30. Envias o teu Espírito e são criados. E assim, renova-as a face da terra. Então, Deus vai e envia o Espírito dele. E aí, né? A gente vê que, assim, as pessoas, elas são criadas, os seres vivos são criados, são animados, né? E assim por diante. Então, por exemplo, deixa eu pegar aqui a segunda epístola de Pedro. Deixa eu ver aqui. Segunda epístola de Pedro. Hebreus, Tiago, primeira de Pedro, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 21. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem. Homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados, né? Pelo Espírito. Então, a gente percebe que, assim, o Espírito é essa força, né? Essa energia, esse poder que Deus libera. Não é isso, Lívia? Ah, então você concorda comigo que o Espírito não é uma pessoa. Ele é uma força. Ele é uma energia. Então, vai, me diz por que você acha que ele é uma pessoa? Porque a palavra diz, né? Pai, Filho e Espírito Santo. Os três são Deus. Unidade. E essência. Bem, Jesus está dizendo que é para batizar em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Não está dizendo que eles são uma pessoa. Ele vive com a gente. Ele vive Deus para o nosso coração. Ele atenta em nós. É Ele que nos instrui, Ele nos ensina, Ele nos ensina na nossa vida. Aham. O lugar do Antigo Testamento que ele diz a todos os profetas, né? Para quem quisesse se manifestar. Sim. Vinha, Deus falava, usava e subia. A partir de Jesus, não. Jesus passou a habitar conosco. É dentro da gente, do nosso coração. Aham. Mais alguma coisa ou o Fernando pode falar? Pode falar. Então, vai, Fernando. Fala. A palavra nos diz aqui em Atos. Que o Espírito Santo tem a força, a energia. Bom, se o Mateus deixar o Espírito Santo, eu falo assim. Então vai, fala aí para mim. Foi para o coração. Vamos lá, vai. Mas o Mateus vai ser aqui em Atos. Em Atos 1, enquanto Jesus estava durante os 40 dias, depois de ter ressuscitado, então ele diz a palavra que ele cobria com eles. Então ele diz assim, e comento com eles, e comento com eles, determinou-lhe, que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual, disse ele, teriam ouvir, porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Então, no verso 8, ele fala assim, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda Judéia e Samaria, e os confins da terra. Ou seja, mais à frente, nós vamos chegar em Atos capítulo 2, quando eles estavam reunidos, ou seja, Jesus disse, recebereis poder, o Espírito Santo, ele é. Ah, então você concorda que o Espírito Santo não é uma pessoa, ele é um poder. Ele é um poder. Mas ele vai receber o poder. Então ele não é uma pessoa. Ah, João capítulo 1, verso 12, diz assim, e a todos quantos nele creram, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então você está... O Espírito Santo de Deus, ele tem esse poder de Jesus, poder para curar, poder para levar a palavra ao cativo. Espera, o Espírito Santo tem poder ou ele é o poder de Deus? Ele é o poder. Ele é o poder de Deus. Ah, então ele é tipo uma energia elétrica, uma força. O Espírito Santo é isso então. Então ele não é uma pessoa não, né? Nós o tratamos como uma pessoa. Nós o tratamos, mas ele não é uma pessoa. O crente o trata como uma pessoa. O crente trata, mas ele não é uma pessoa, ele é uma força. Ele é uma força. Ah, ele é uma força. mas eu não posso determinar uma força como esta força. Então não é determinar na nossa mente, na minha mente. Então Jesus é igual o choque, o Espírito Santo é igual o choque que a gente leva, É igual o raio da... Eu acho que você não passa para o canal, para o povo. Ateu. Então, hoje eu vou conversar com Ateu, né? Ah, mas eu tenho que ser. Não, é só vocês me dizerem se ele é uma pessoa, se não é. Eu acho que... Eu acho que não. Eu acho. Vamos dizer, vamos dizer bíblicamente, que quando fala que Maria foi gravidada no Espírito, a gente pode, nesse contexto, pode dizer que foi uma pessoa. Porque eu... Não, eu não tenho... Tomou uma forma de pessoa que vê se é isso. Isso. Não. Não tomou forma de pessoa, mano. Eu não falo. É... Não vou ler. É, isso eu quero saber. Então, a gravidez de Maria é o que prova que o Espírito Santo é uma pessoa? Eu gostei disso aí. Me explica esse negócio aí que eu não estou conseguindo entender. O Matheus, o que foi igual? Matheus, 1,18 e a senhora nascimento de Jesus Cristo foi assim, então Maria sua mãe, despojada com José, sem que tivesse antes coabitado achou-se grávida pelo Espírito então a gente pode dizer assim, entender que aqui ele escondeu o Espírito, ela não escondeu é o Deus, você era falou agora pouco que ele era uma energia então ele é uma pessoa ele é uma energia um vento não faz o amigo de uma mulher os homens podem dizer que é um ser a gente não pode dizer que é uma pessoa mas sim um ser um ser mas não pode então afirmar que o Espírito Santo é uma pessoa é isso mesmo? se nós formos pela vida pastor, por exemplo, aqui em Atos 2 nós vamos dizer que o Espírito Santo ele está em forma de língua diz a palavra lá e encheu veio um vento no céu um som então deixa eu ver se eu entendi então vocês não não tem um texto para provar assim que o Espírito Santo é uma pessoa é isso mesmo? os três tem a mesma essência são a mesma essência Deus Pai Deus Filho e o Espírito Santo de Deus sim o Espírito Santo ele é uma força a visão do Senhor o que o Senhor quer é uma explicação do que o Espírito Santo não é um ser um ser como? é que eu queria que você me dissesse o seguinte se o Espírito Santo é uma pessoa que você me mostrasse assim alguma característica nele que pudesse mostrar que ele é uma pessoa no caso do Luiz o Luiz citou a questão da gravidez de Maria que assim o Espírito precisaria ser uma pessoa para de alguma forma contribuir para que Maria engravidasse o Espírito Santo é uma pessoa mas com um corpo glorificado não é igual o nosso corpo então por isso que muitas vezes pessoas que não entendem tem esse ponto de visão acham que se não está vendo carne é uma forma é uma luz peraí o Espírito por exemplo o Espírito tem corpo é o que você está me dizendo sim glorificado isso o Espírito tem corpo e além do Espírito ter corpo o Espírito ele tem corpo mas é um corpo glorificado não esse corpo carnal sim mas assim você tem algum texto para dizer que o Espírito é uma pessoa? a Bíblia diz que em Atos 2,4 todos ficavam cheios do Espírito Santo e passavam a falar de outro livro ele é um poder então ele não é uma pessoa? sim pode ser é uma pessoa tá mas eu queria saber se vocês tem algum texto para dizer que ele é uma pessoa rapaz isso aí isso aí é um texto tá isso aqui é algum exemplo o cara que tem visto do Espírito Santo né é alguma coisa que ele vem ele abrita em nós ele nos ajuda a nos inspirar a apoiar a curir a fazer nascer ele dá um entendimento ao homem para compreender o Evangelho se não fosse ele nós estaríamos aqui agora ele ele nos convence do nosso pecado ele mostra onde a gente está com a brecha aberta vai ali vai nos orientando nos ajuda a comunicação com Deus ele é um ser ele é um ser não uma força um ser uma força pode ser uma força então ele é um ser uma força mas não é uma pessoa porque se ele não é uma pessoa como é que ele é Deus ele é pessoa ou é uma energia gente vou perguntar para o senhor mostrando o rosto o perno de Deus o senhor que não conhece Deus na sua concepção o Espírito Santo ele é uma pessoa ou é uma força bem eu estou aqui defendendo que eu não acredito na personalidade do Espírito Santo poxa mas ele que convence o homem segundo a palavra segundo a palavra o homem do erro então você está dizendo que esse texto que fala que ele convence o homem do pecado da justiça e do juízo seria uma prova de que ele é uma pessoa é isso batismo o Espírito Santo era o conforto da igreja segundo sua narrativa a igreja conhecia o conforto do Espírito entretanto as igrejas gozavam de paz em toda a Judéia da Bíblia e da Písa Maria ela se edificava e andava no termo do Senhor o temor do Senhor que é plena está a consolação do Espírito Santo o Espírito de Deus era quem confortava em meio as muitas perseguições que a igreja sofria assim ele agia consolando confortando e fazendo a igreja crescer podemos ver como a terceira pessoa da trindade pisar por da ternura quando a consola cuidar do seu intenção pela nossa vida mostrando-nos o rosto eterno de Deus a função do Espírito corresponde a forma de agir mais habitualmente referida à maternidade então vamos encerrar né isso vai ter algum texto para sim o Espírito Santo é entendido como sendo uma das três pessoas da santíssima trindade sim e como tal ele é pessoalmente e totalmente Deus com igual e com eterno com Deus Pai e Deus Deus então é uma pessoa é uma força é uma pessoa e o texto que você cita é esse daí vai e não somente ela mas também nós temos as primícias do Espírito igualmente gememos em nosso íntimo aguardando a adoção de filhos a redenção do nosso corpo acabou? eu pensei que ia falar alguma coisa do Espírito Santo não mas segundo um teólogo diz assim seu escudo que o batismo com o Espírito Santo é o glórico como se crê então para se crer no Espírito Santo para se receber o batismo do Espírito Santo como como foi lá em Atos 2 nós temos que crer que ele existe diz também o teólogo que o batismo é em sua íntegra o batismo em si ele integra o crente na igreja ele também ainda vai mais longe diz que o batismo do Espírito Santo o integra no invisível reino dos céus agora uma pergunta no mundo carnal é da igreja no mundo espiritual é dos céus o Espírito dos crentes mantém a unidade a justiça de Deus ela se manifesta em todos os que são guiados pelo seu Espírito se nós formos a Romanos 8 1 nós vamos ver a diferença entre os que são guiados pelo Espírito e os que são guiados pelo Espírito sim mas assim a gente em vez de discutir sobre quem é guiado pelo Espírito eu queria que a gente pensasse um pouquinho sobre quem é esse Espírito que guia esses que são guiados pelo Espírito e a referência bíblica que a Patrícia deu foi Romanos 8 qual versículo? 26 e 27 26 e 27 você leu 26 e 27 Fernando? eu falei só não perdão perdão não perdão para a Patrícia porque o que ele leu foi outra coisa não perdão perdão vai por favor também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossas fraquezas porque não sabemos orar como convém mas o Espírito intercede por nós sobre a maneira como geridos indescribíveis 27 e aquele que solta os corações sabe qual é a mente do Espírito porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos céus então por exemplo esse versículo esses dois versículos são o que você tem como base para deixar claro que o Espírito Santo é uma pessoa todo mundo concorda? e a terceira pessoa da trindade sendo assim ele sente nossas emoções mas uma energia não poderia orar? uma força não poderia interceder? só uma pessoa que pode orar? uma energia não pode não? então uma energia não pode não investigar a profundidade de Deus só uma pessoa então ele é o próprio Deus ele é a terceira da trindade para o próprio Deus tranquilo beleza essa da intercessão foi direto ao ponto então está certo obrigado pela sua fundamentação e vamos para o próximo bloco onde eu quero saber a base bíblica de vocês sobre a divindade de Jesus para o próximo e vamos lá